Fazer um improviso aí pra vocês, rapidinho, estamos saindo fora, foi um puta show, quer curtir o show aí? Muito obrigado galera, esse presente aí não tem preço, pra gente é muita energia, muita pilha, valeu? Muito obrigado galera, vocês são foda! Bolarizando a bandeira sobrevirtendo a questão, a marcha da aparência dos valores da nação E quando o salvador é o próprio vilão, ele salva o velho mundo com uma bala de canhão Eu sou cachorro louco que anda solto pelo mundo, sempre vou passando a linha de vagabundo Eu vou com a galera até o topo do mundo, Charlie Brown aqui no planeta, quebrando tudo E a man, original with my skateboard vibration, just give me the laugh É, acende o isqueiro, uma máquina fotográfica, um celular, vamos iluminar Ei planeta, com a mão pro alto Atenção O isqueiro ou o maçarico eu vou deixar a chapa quente Eu tenho fé em Deus e o poder da minha mente Amigo em miliano, trabalho virando a mesa Bata na manga, pedimento surpresa Sinto sério pra você que você não vai conseguir Deixa ele falar, deixa ele sorrir Já disseram isso pra mim, olha aqui meu microfone A vida dá o caminho pro sujeito homem então Recicleem suas ideias e queiram prosperar Preserve a natureza pro seu filho aproveitar aí Eu ganho a mão pro alto, força a diferença Esteja sempre em paz planeta A verdadealthe desafio A verdade está isso pra mim, olha aqui Que sai befeio o Milwaukee Charlie Brown aqui A verdadeira terreira Mática, com a mão pro alto, coisa a diferença Basta, com a mão pro alto Mining to rising sun I'm bringing it on the world I like those stars Sing it sweet songs Yeah Let the children Sing it This is my last time The new year Don't worry How's it change? Come on, come on, come on Come on, come on Come on Come on Come on Sing it sweet song I'm bound to take it in more than this Come on Come on Come on Come on I wake up this morning I'm smiling to rising sun I'm bringing it on the world 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 Come on Saúde Life I'm bringing it on the world muito sério. Que show, hein? Feito! Vocês querem o que? Mais um? Consola aí! Não tenho culpa. Galera, aí, ó. Quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu com meus camaradas antigos aí, onde hoje a gente é uma banda consolidada, muito madura, todo mundo sabe, morô? Acho que se fortalecer, morô? Conviver numa puta harmonia, numa puta felicidade de estar junto de novo. A gente fez isso pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos fãs, pela família Tchari Brau, morô? Pela identidade da nossa banda, da nossa vida, enfim. Essa é a nossa história, valeu? Somos pessoas iguais vocês, velho. Galera, a gente tem muito comum. Por isso que a gente canta junto. Orou? Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você pra onde você for. Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus. Não há mais ninguém como vocês, vocês, vocês e eu. Vamos embora, canta com a gente, planeta! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorriso Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra o que me encontra no favor do meu amor A hora do seu caminho eu sei que é até melhor Vivo pra tudo que estou querendo e não desiste O seu pai pelo amor do centro do lugar Me dá pra eu passar Eu não estou sozinho e não sei se a vida é fé No mal do meu lugar ao sol Vivo pra poder correr o meu lugar Vivo pra poder sorriso Vivo pra poder sorriso Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim, é a paz de Deus em sua sala O amor é sim, é a paz de Deus em sua sala O amor é sim, é a paz de Deus Que nunca acaba, nunca acaba Nunca acaba, nunca acaba Quem é que eu quero com essa porra? Nossas vidas, nossos sonhos têm um grande valor Nossas vidas, nossos sonhos têm um grande valor Eu vou conhecer algo em você Eu subi que a sua cor na parede da casa de Deus O amor é sim, é a paz de Deus em sua sala Marcão, champião, Bruno Gravete e Thiago Castanha Grande banda de rock'n'roll Ai galera, a diversidade é legal Mas não deixa o rock morrer nessa porra E o rock é o seguinte, é de camisa preta Entendeu? Tem essa porra de amarelinho, vermelhinho, rosinha É o caralho, morreu? Rock'n'roll Tem que ter identidade, tem que ter coragem nessa porra Atitude, tem que ter uma cara Não é igual, colonizado Rock brazuca, música popular caissara Morreu? Ai é o seguinte, daqui pra cá Daqui pra cá, ó Daqui pra cá, geral mão pra cima Mão pra cima, vagabundo, vai! Faz garulho! Não! Ai meu povo, vou chamar vocês de meu povo Futuro do país, morava Vem comigo, futuro do país Vem comigo, meu povo Faz barulho! Então vocês respondem pra mim no mesmo tempo Todo mundo junto, assim, ó TUDU! Mas aí, ó 20% fez, tem que ser 100% Vamos que vamos Todo mundo respondendo, junto Um bloco, uma só voz TUDU! TUDU! A boca pra caralho TUDU! TUDU! Isso mesmo Vocês aqui, ó Mais simples, o tapinha PÁ! 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 Vamos que vamos No meu comando TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! Não, não, não Não é no gás Tem que ser música No tempo TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! TUDU! PÁ! PÁ! Eu chego Eu chego Devagar Chego Venho Mil Sei Como chegar Temos nada Alter Eu não fico Dio C toenci Tilo Pra ver, tá todo mundo lindo Agora é o seguinte Sai do chão, quer dizer, não Sai do chão, essa porra, coletar A corrente não pode Vai querer que eu comparei já na sua sorte Sai do chão, quer dizer, não tem o chão E o que vai começar? Você me chora, te dá de uma boca Que ela brotar, vai acreditar em todos Oh cara, eu vou te avisar Você falou pra ela que eu sou uma brincadeira do mal Que eu não peço e eu sou um labinal Que eu não tenho educação, que eu sou boa, fala bom Tudo pra sociedade, porque eu não tenho votação Que isso tudo é verdade, mas Eu quero que se foda essa coisa de sociedade Mas minha conta só limpia Nós somos você filha da puta, viadinho, então Sai do chão Quem quer te avisar Fecha sua família, agora subi, segura a sequência Vou te avisar, agora subi, segura a sequência Quem quer te avisar, agora subi, segura a sequência Fecha sua família, agora subi, segura a sequência Eu vou te avisar, agora subi, segura a sequência Só não me despachá Rúnelos de paz Só não me endereço por exalto Miga, 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 Miga E então eu vejo a vida E o povo quer dizer o conjunto dela, não vai esquecer Não fizer a picação O que eu quero ver Pode passar um pouco Não vou dar um momento A sua cara me passa E eu não vou me ver nada Eu não vou se preocupar em ninguém Eu vou de mim, mas eu já me enlizei Muito obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Feliz amor Vai, saúde, sabedoria, todos vocês Fiquem com Deus Com a rainha Inversão, calma Eu fico só de vocês me ver igual Quem é que o Tio Shoya pode aplaudir à vontade A gente se espera de vocês Muito obrigado Quero só pedir uma coisa Posso bater uma foto com vocês A gente está amarradão A gente está aqui junto Morou? E vocês fazem parte dessa história Escrevendo com a gente Mais uma página desse livro Muita história Essa história linda Que é a história das nossas vidas Morou? Que cruza com a vida de vocês aí Tem muito a ver Tem muito sentimento Muita coisa em comum aí Portanto fica aqui Muita gratidão Muito respeito Para todo o nosso público Morou? Galera que vê a gente Pelo país afora aí E vocês que estão aqui Que notaram a parada hoje Valeu Rio Grande do Sul Valeu Mouchara Valeu planeta Cante da O maior festival do país Valeu 1, 2 Valeu Mouchara Valeu Valeu Aí Jair Nós somos o Charlie Brown Charlie Brown aqui no planeta Sim Valeu Pudo Canta até nossa palavra É Berna É o quarto na sala O nosso至al É osilg enough Brio Obrigado L wa Saya turnar Lala 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 With Lala 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 cultural Lala Lala Lala